Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz do sonho pro mundo quem já não queria Fala, fitas, trabiches, varra, os filhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos num cartão postal Com os punhos fechados da vida real Lhe nega a oportunidade de esforço com a segura do mal Alagados nos frentestão, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé só não se sabe ver A arte de viver da fé só não se sabe ver Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz do sonho pro mundo quem já não queria Fala, fitas, trabiches, varra, os filhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos num cartão postal